A CIDADE NO BRASIL Em seu grande esplendor Pois será como um relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente Aparece o seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz em conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o seu rosto Seu vestido é resplendente Flamejantes como fogo São seus olhos divinas Como a voz de muitas águas É a sua voz potente São mais alvos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz em conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Esse dia glorioso Que se encontra já bem perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conselho Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz em conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Com justiça e retidão